Bom, ontem à noite, nessa madrugada, nós estávamos aqui checando aqui na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, essa é a Avenida Rio Branco, como estava a altura da água. Agora, nós vemos, depois de aproximadamente quatro horas, a água subiu mais de um metro e meio. Então, essa é uma das avenidas principais dessa cidade, são mais de 104 municípios, foram afetados pelas fortes chuvas. E aqui é uma cidade próxima da região onde foi mais afetada. O objetivo da Defesa Rio de Estado era chegar de São Paulo até a cidade de Lajeado, onde tem um gabinete de operações mais avançado. Mas essa cidade está ilhada, porque o Rio Taquari tomou a ponte ali que faz essa divisa. Por isso, a Rodoviária Federal fechou essa ponte também. Então, o geólogo Gramani, do Instituto de Pesceias Tecnológicas, quiser falar para nós mais ou menos o que está acontecendo nas cabeceiras dos rios. Conforme a gente conseguiu informações, já passou dos 300 milímetros acumulados de chuva em toda a região. E essa madrugada, a chuva continuou muito forte, muito intensa. A gente pôde acompanhar e as notícias com os colegas aqui da região mostraram que há escorregamentos ainda nas cabeceiras. As chuvas, sem dúvida nenhuma, foram muito mais fortes nessa região. E a água, que a gente pôde ver, está contribuindo. Toda essa água de cabeceira está descendo e favorecendo aqui essa rápida subida do nível d'água do rio aqui, Estrela e Taquari, que são as duas principais drenagens da região. E a gente pode ver um pouco dos danos e a busca por... Por pessoas, né? Então tem ainda pessoas que podem estar nos telhados, pessoas asilhadas. O objetivo do Corpo de Boveiros do Grande do Sul, da Polícia Militar também de São Paulo, que trouxe o Águia, o helicóptero Águia já está por aqui. Só que ele ainda não consegue sobrevoar, porque a gente não tem teto. E o Corpo de Boveiros da Polícia Militar de São Paulo também já está chegando. Uma equipe por terra, trazendo equipamentos, também uma aeronave está chegando para apoiar os nossos irmãos gaúchos nessa região de Lajeado, também todos esses locais que foram afetados. Bom, nós estamos agora aqui na ponte próximo ao rio Taquari. Ontem à noite, na madrugada, nós fizemos uma vistoria, nós conseguimos chegar ali em cima da ponte. Em questão de horas, em torno de cinco horas, a chuva foi muito forte na madrugada e a água acabou tomando essa parte aqui, que seria a entrada da ponte. A ponte é um pouco mais alta e lá nós vemos a correnteza muito forte ali na ponte. A gente não consegue observar se a ponte foi tomada pelas águas, mas a água está subindo mais forte. Aqui na cidade de Estrela. Então, nós temos a cidade de Estrela aqui e a cidade de Lajeado do outro lado. A cidade de Lajeado é uma cidade maior, onde um posto avançado do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, estão atuando ali. Nós vemos também os helicópteros fazendo busca, resgate e salvamento de pessoas que estão ilhadas aqui, tanto na região de Lajeado quanto de Estrela. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já está indo prestar um apoio também aqui na região para alguns idosos, algumas pessoas que estão isoladas em uma residência, em um prédio. E a gente vê a água tomando conta aqui da rodovia. E a gente vê a água tomando dentro da rodovia. Obrigado.